Bem pessoal, muita gente aqui falando assim, ah Júlio, a quarta dose deu reação em mim mais forte. É comum isso acontecer? Não é comum acontecer. O que que acontece? A gente tem falado desde o início da questão da vacina. E o Brasil realmente tiveram algumas características aqui no Brasil que foram diferentes dos outros locais do mundo. Então a gente tem uma certa dificuldade de comparar, até porque muitos desses locais são os que mais publicam sobre isso, né? Então o fato é, o que que é diferente no Brasil? E vamos lá falar da reação da quarta dose. Diferente no Brasil é que a gente aplicou algumas vacinas que não foram tão bem aplicadas nos outros locais do mundo. Por exemplo, a Coronavac, nos Estados Unidos e Europa não aplicaram. Então essa é uma primeira diferença do Brasil. Segundo, a questão de combinação de vacinas também foi muito forte aqui no Brasil, não foi tão comum nos outros locais do mundo, né? Mas porque o Brasil tá fazendo diferente não significa que é pior, tá fazendo diferente, tá fazendo errado, né? Então realmente esses fatores do Brasil foram diferentes. Mas existem trabalhos, existe literatura que embasa esse tipo de conduta. Então não tem nada equivocado feito aqui no Brasil, né? O segundo aspecto, né, que também aí sim pode ter alguma preocupação nas pessoas da quarta dose é porque como a gente aplica tipos de vacinas diferentes, seu sistema imunológico é estimulado de forma diferente. E o fato dele ser estimulado de forma diferente faz muitas vezes que essas reações venham diferentes e a pessoa se assusta. Por exemplo, vamos supor as pessoas tomarem duas doses de Coronavac, aí tomou a AstraZeneca ou tomou Pfizer e agora tá tomando a AstraZeneca. Pode ser que na AstraZeneca dê mais reação, é uma vacina diferente, o sistema imunológico tá agindo de forma diferente. É um vetor viral, a gente já falou isso, que foi antes que tiveram um pouquinho mais de reação, mas nada tão grave. Então a quarta dose em si é mais preocupante, não. Esse fato de combinar a vacina pode dar reação diferente, sim, mas nada disso maior ou menor, né? É seu corpo reagindo pra produzir anticorpo contra a vacina, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Não tem nenhuma preocupação maior, nenhuma gravidade maior, não tem nada aqui no Brasil mostrando que a quarta dose tem maior reação. Não existe nada na literatura médica dizendo que a quarta dose é mais grave ou tem algum tipo de reação, tá bom? O que que acontece que tem comprovado que a quarta dose faz ou as doses reforço? Estimula seu sistema imunológico de novo, te protege sobre formas graves da Covid, né? E faz com que você fique mais protegido, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.